A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, Ítalo, você tem 12 anos de experiência já de teatro? Sim Então, quando você estava lá na barriga da sua mãe, ele já estava gesticulando Já se sentia no palco, no palco da vida Sim E o que você já fez? O que você já fez? Tem de peça, de televisão? Eu já fiz, já apresentei a... A primeira peça que eu apresentei foi a Rosa Azul, Ladrão de Bagdá A segunda foi a Família Adams, com o personagem do Feioso A terceira peça foi... Se eu não me engano, foi o Mágico de Osses Eu fui o Homem de Lata Ai, que legal! A quarta foi João e Maria, que foi ano passado E eu fiz uma participação da peça Macbeth Sim, foi bem participação mesmo E esse ano a gente já está ensaiando as Princesas Dançarinas Para apresentar no meio do ano E lá para outubro vai ter a... O grande musical da Broadway Harry's Praise E depois vai vir com a finalização das Princesas Dançarinas de novo Que é para arrecadar brinquedos para as crianças que não vão ganhar nada no Natal Ok, a gente termina por aqui Porque ele vai ser entrevistado agora pelo Manhattan Connection, né? Então não tem mais o que perguntar Ô Ítalo, eu vou ter que fazer uma cola aqui para falar com você Sabe o que é interessante? Você estar no teatro e você ter a oportunidade Que acho que talvez as outras crianças e a gente deveria convidá-las Você experimenta vários papéis na sua vida, né? Sim, sim Então assim, dentro lá do Mágico de Osses Você podia ser o leão, né? Que eu gostava do leão O leão era covarde, não é isso? Isso Porque ele tem um coração muito amoroso, o homem de lata Então você vai mudando os papéis da sua vida E aí as crianças acho que fogem um pouco do estereótipo Ou seja, menina precisa ser princesa Menino precisa ser herói, brincar de arminha, não é isso? E no teatro, o menino pode ser bailarina dentro de um papel, não é? A menina pode ser o guerreiro Sim E é gostoso praticar tudo isso? É, porque basicamente são experiências diferentes Que isso acaba ajudando a criança a acabar desenvolvendo Então eu acho isso bastante legal Em todas as suas habilidades, né? É, sim Autoconfiança, olha como você é desenvolto Fala bem, usar bem as expressões Sim E aí eu queria sugerir aqui Não sei se você conhece, mas aí eu trouxe Alguns temas de livros Que tem muito a ver com essa coisa de fugir do estereótipo Então assim, a pior princesa do mundo Que não é assim, ai, a princesa encantada É, pretinha de neve e os sete gigantes Então são histórias muito diferentes, né? Uma chapeuzinho vermelho É, a princesa e a ervilha O príncipe cinderelo É, a princesa sabichona Essa princesa sabichona, a mãe dela mandou ela casar E ela falou que não vou casar E ela deu super bem Sorte dela e dos meninos que não ficaram com ela Que ela era muito mandona Então assim, é um conto de fadas Pra mostrar vários lados da história, né? Bom, e eu sei que você tem vários lados de história Até de comercial, de televisão aí também, né? Vamos agora pra TV Me fala aí da TV O que que você, qual a sua experiência na TV? É, eu já participei do longa da Fera na Selva É, e um piloto de um programa do Rafael Romão E vamos ver o que mais dá pra acrescentar aí Mas por enquanto é isso Ah, com certeza Olha, vamos fazer uma troca aqui, ó Com toda a sua experiência Eu vou me pôr à prova Você pergunta aí o que você quiser, tá? Você é o entrevistador agora O que você já participou na televisão? Gente, eu só participei de um programa que eu tive Que chamava Os Locais Onde eu também fazia entrevistas Durante quase dois anos Era eu e mais um entrevistador E a gente entrevistava pessoas de Sorocaba Diferente do bate-papo Era entrevista, só entrevista Legal Qual a sua comida preferida? Olha, a minha comida preferida é massa Macarrão com queijo Mas eu não posso comer Porque eu já tenho mais de 40 anos E aí engordo Então ela é a minha preferida Mas eu não como Tanto quanto eu gostaria Aliás, eu não como quase nunca É muito triste Se uma foca e um pinguim Pulasse de um abismo Qual você salvaria? Ai, que dó A foca e o pinguim Ai, os dois são escorregadios ainda, né? Ai, tem que escolher entre a foca e o pinguim? Ai, que difícil Não tem também Pergunta Eu não perguntei coisa difícil pra você Ai, o pinguim que é menor Acho que a foca e o pinguim Você já participou de alguma peça de teatro E quais foram elas? Bom, isso eu gostei muito Quando eu estudei no Getúlio Vargas Lá, quando a gente tinha acho que 9, 10, 11, 12 Eles já estimulavam o teatro infantil E aí eu apresentei o... Gente, esqueci Como que chama aquele do Chico Buarque? É... Nós gatos Salte em bancos Isso E eu fui o cachorro É... Depois eu fui várias peças de teatro Onde eu já fui Maria Já fui... É... Jesus Cristo Lá ficando quietinho É... Também no grupo de jovens Eu fiz teatro No Getúlio teve mais algumas peças Mas assim, a que mais me marcou Porque eu chorava na música do... Do salte em bancos E adorava ensaiar E foi essa E aí foi que eu aprendi Que o teatro Não importa o papel que você está fazendo Porque você interage com o seu papel E com o outro papel Você tem que estudar todos E aí você fica... Eu acho que um pouco mais sensível diante da vida É que nem tem um cachorrinho em casa, né? E quantos anos você fez de teatro? Olha, eu na verdade Nunca cheguei a fazer Propriamente um teatro profissional Enquanto eu estudava no Getúlio Que acho que foi primeira série Segunda, terceira, quarta, quinta Sempre teve Mas era na grade curricular Então durante uns cinco anos O teatro esteve na minha vida E depois aí eu fui... Fiquei meio... Cinco Qual foi o livro mais marcante Que você já leu Que assim, você não esquece até hoje a história? Olha, eu não sei se foi Porque foi um dos primeiros livros Mas foi Siddhartha, a história do Buda Apesar de eu ser católica até hoje E também praticar o Budismo Meditação e algumas coisas do Budismo Foi a história do Buda Pela... Justamente pela disciplina dele Pela persistência Pela sensibilidade Pelo olhar que ele tinha da vida, né? Porque a história do Buda É que ele era Antes de... Das pessoas imaginarem Ai, Buda é um ser Que fica no alto da montanha Meditando Não Buda, antes de se tornar um iluminado Ele foi o mais mortal de todos Eu sou budista Jura? Mas chinta, esse menino é um baixo Ítalo, chega Chega, você foi muito bom Sai da minha cadeira Porque senão eu vou ser demitida E vamos comercial E aí galera Eu estou de volta Dessa vez para mostrar O Residencial Vancouver Um AP descolado Inspirado em você Apartamentos modernos De 73 e 103 metros quadrados Dois dormitórios Com uma suíte Ou três dormitórios Com uma suíte Closer Vancouver é completo Uma espetacular área de lazer Conheça e viva Todas as possibilidades Desse apartamento Visite o decorado Se é planeta, pode confiar Hospital e Maternidade Santo Antônio São 80 leitos Modernos equipamentos E 140 profissionais treinados Para que o paciente tenha O melhor atendimento e recuperação No Hospital Santo Antônio A preocupação com o bem-estar das pessoas Fica sempre em primeiro lugar Há vários projetos Que buscam acomodar melhor Os pacientes e visitantes Exclusiva área de descanso Para a qualidade de vida Dos funcionários Horta comunitária O mar E também o projeto Mimbo Onde uma árvore É plantada a cada nascimento Hospital Santo Antônio Há mais de 60 anos Construindo a tradição De cuidar das pessoas Bom, nós estamos aqui no clubinho Num espaço divertir e recriar E já que esse espaço é tão divertido Eu estou aqui com a Luísa E com o Luca O Luca que está com as suas mãos de zumbi Mostra aí, Luca Que fez umas atividades hoje na escola Não é isso? Que me sujou Sujou só as mãos Mas foi divertido O que prova que Criança aprende brincando O que você aprendeu com essa atividade de hoje na escola? Eu vou fazer um zumbi assim Você fez um zumbi? Eu vou, é só dar farinha, corante e pão Ou seja E água E água Você aprendeu a fazer um brinquedo Com farinha, corante e água? Só sai com água quente E sai com água quente E dá para fazer zumbi e outros bonecos também? Ah, eu acho que dá Ah, muito bem Então você aprendeu brincando Psicólogos afirmam que crianças aprendem brincando Que não existe essa diferença de brincar e aprender É na brincadeira que se aprende E por isso que o Clubinha proposta é essa também Aqui tem várias coisas Como circo Como mágicas Masterchef mirins Eu sou mágica Você é mágico, não é, Luca? Você faz mágica Você devia ter trazido para nós uma mágica Você lê a mente também, que eu sei Depois você vai ler a nossa mente E a Luísa A Luísa também aprende e ensina brincando A Luísa tem um blog, não é? É blog, Luísa? É um canal É um canal Ai, eu saio Conta para nós o seu canal O seu canal na internet, no YouTube, não é isso? Uhum Você tem um canal no YouTube que fala o quê? Ah, sobre várias coisas Sobre coisa de comida É? Tem coisas de comida Tag Desafio Ah, não sei Como é o nome do seu canal? Canal da Loli Canal da Loli Porque Loli é teu apelido Uhum E por exemplo, o desafio do limão Que eu vi lá O que que você O que que você ensina Desafio de comer a lama No desafio do limão Ah, eu É porque é um desafio Que eu vi em outros canais Daí eu resolvi fazer no meu Que é o limão com sal Daí você tem que chupar o limão Mas é horrível E você ir lá no site No blog, no canal Ela chupa o limão Outro de comer cebola Outro de comer cebola Alho, né? É, já fiquei sabendo E com isso você desenvolve Né? A sua postura Diante das câmeras A sua desenvoltura A sua timidez E não deixa de ser uma brincadeira Não é verdade? Uhum E você estimula outras crianças A fazerem televisão Teatro Canal Blog Tudo com aplicativo Certo? Agora eu vou contar uma coisa pra você Vocês sabiam Você gosta de fazer lição de casa? Não Por quê? Já sabia que eu não gosto Você sabia? Você gosta de fazer lição de casa? Ou você... Nunca fiz lição de casa Você não tem ainda lição de casa? Ainda sou pequena Ah, você é pequeno? Ah, tá Eu tenho uma... Cinco? Você tem assim? Cinco? De uma mão chata Cinco de zumbi De essa mão de zumbi E mais a Luísa não faz lição de casa ou faz? Ela faz Mas conta, Luísa Você não... Por que você não gosta de fazer lição de casa? Ah, não sei É que é um chato É chato parar pra fazer lição de casa? Assim, você tá brincando Ou mexendo no seu celular E você não quer parar pra fazer lição de casa Que é uma coisa que você faz na escola, entendeu? Entendi Você tá fazendo uma coisa prazerosa Que é ficar lá no celular Né? Brincando Brincando Ou seja, você tem que parar uma brincadeira Pra fazer uma atividade As pessoas da tecnologia Elas inventaram um aplicativo que chama Monster Joy É um jogo É um jogo para as crianças baixarem no seu celular No seu tablet E ali a sua professora Como é o nome da sua professora? Você já tem várias? Tenho várias Então, essas professoras Elas vão colocar lá nesse joguinho Nesse aplicativo As suas tarefas E aí, olha só Não é mais a sua mãe que precisa cobrar As professoras estão vendo que você não fez Mas se você fez Você vai ganhando estrelinhas Essas estrelinhas Elas não deixam de ser uma competição Entre seus outros amigos da escola Então assim Ah, Luísa já tem 54 estrelinhas Amanda, sua amiguinha lá do lado Já tem 34 Então Amanda vai querer ganhar estrelinhas Então ela vai querer fazer a lição de casa Pra ter estrelinhas Então a lição passa a ter um outro estímulo Não é só com lição de casa É com escovar dentes também Você escova os dentes antes de dormir? A mamãe precisa mandar ou você vai lá e escova? Precisa mandar Precisa mandar? Que mais precisa mandar? Arrumar o quarto? E isso não E se você arruma? Eu arrumo o meu pano É? Arrumar a cozinha? Arrumar a cozinha não, né? Isso não é tarefa de criança, né? Arrumar o quarto já tá bom Às vezes ela pede pra lavar a louça Só que eu não gosto de lavar a louça É, mas às vezes é muito pouquinho, né? Agora, e quanto à hora de dormir? Vocês vão dormir sozinhos? Ou a mamãe precisa avisar? Ah, tá na hora de dormir 10 horas, tem que ir pra cama Às vezes tá, tipo, na hora de dormir Assim, daí ela fala Que é pra desligar o telefone Assim, e pra ir dormir Só que às vezes a gente não obedece E daí a gente, tipo, acorda com muito sono O outro dia, assim E é horrível, porque a gente Acorda muito cedo, né? Então, Luísa, você tem 12 anos E já compreendeu que se Não dorme no horário No outro dia, realmente acorda com sono E a irritação do outro dia Pode ser a falta de sono E você sabia que não é chatice da mãe Falar que tem que dormir na hora certa? Por quê? Porque, segundo pesquisas Segundo os cientistas Segundo os psicólogos Se a criança não tem um horário certo Pra dormir toda noite Ou seja, se a criança não tem uma rotina Isso afeta o desenvolvimento dela Você dorme um pouquinho mais tarde? Você dorme um pouquinho mais tarde? Vejo vídeo Você fica vendo vídeo? Fico acordado, vendo a mamãe Vendo coisas na TV, tipo Até dar sono Daí você dorme? Que legal Mas daí tem que dormir antes Sabe por quê? Porque senão afeta o desenvolvimento escolar da criança Afeta a leitura, matemática, a visão espacial Isso já a criança tem que começar a ter um ritmo de sono De hora pra dormir Desde os três anos de idade Porque aos sete anos ela já vai ter esse desenvolvimento afetado E isso, cumulativamente, causa deficiências cerebrais Então, assim, não é a mamãe que é chata, que manda ter que dormir Isso é realmente um horário determinado Que faz bem para as crianças Olha, eu queria agradecer muito vocês terem vindo participar aqui do programa Aqui no clubinho, que vocês já conhecem Agora vocês vão se ver na televisão Contar pros seus amiguinhos Que vocês aprenderam um monte de informações novas Vão contar pros seus amigos Essas coisas que vocês aprenderam Tá bom? Esse menino mais lindo Né? E vamos se divertir, então, agora Vamos brincar com as coisas daqui, tá bom? Tá Tá bom? Então manda um beijo pro pessoal aí, pra mim Bem-vindo ao UP O mundo que você quer Começa no lugar onde você vive Em um loteamento residencial inovador O melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade Para você e sua família viverem com qualidade e modernidade No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos Há cinco minutos do Parque Campolim Dê o UP que faltava na sua vida UP, o futuro começa aqui Aluxi Iluminação Uma loja completa Do clássico ao moderno Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto E atendimento técnico para os arquitetos Aluxi Iluminação A sua melhor opção em iluminação Avenida Caribe 400 no Campolim Telefone 3357-6057 Olá, estamos hoje aqui no Clubinho Divertir e Recriar O espaço mais divertido de Sorocaba Para crianças fora do horário da escola Continuarem a brincar aprendendo Ela se desenvolve através de brincadeiras como Masterchef, Circo, Gincanas e muito mais E aproveitando que nós estamos aqui, eu vou conversar com a Manuela, a Valentina e a Mamãe Tati Vamos lá Valentina, quantos anos você tem? Tenho 10 10 anos Nesses 10 anos você já fez bastante dança? Fiz O que você fez de dança? Fiz street, dance, balé, ilandês, sapateado e jazz Nossa, sapateado deve ser muito legal Eu só fiz ginástica olímpica, mas já gostava Meio parecido com balé ou não? Não, nada a ver E você, Manuela, você já fez dança? Já Qual? A mesma coisa, balé, street, irlandês, jazz e sapateado americano e natação E natação, mas você tem 8 anos, né? Um pouquinho mais nova Tá, e vocês como irmãs, vocês brigam muito? Às vezes Tem mais um irmão aí no caminho, né? O neto Tem, o neto Que é gêmeo com você, não é isso? Quem briga mais dos três? A mamãe não tá aqui, deixa a mamãe lá, ela nem tá vendo Às vezes É Eu sei Meninas brigam mais com meninos ou o menino que briga com as meninas? Eu não sei, às vezes Irmãos brigam então, isso é fato Então não tem problema, só não pode continuar brigando Tem que brigar e parar Né? A briga tem que virar uma brincadeira depois Então agora eu quero perguntar pra mamãe Mamãe, você sabia que agora existe uma teoria Que tudo que a gente aprendeu sobre os ensinamentos das crianças Existe uma polêmica que tudo mudou Né? Porque assim, os cientistas, psicólogos, eles vão fazendo pesquisas e vão nos informando Tá? Como eu não sou mãe e tô aqui de tabela, sou apenas uma estudiosa Eu vou ler a lista, queria ver se você concorda Ou se você discorda em algum ponto Aham, vamos Tá bom? Eu não decorei, então eu vou pedir ajuda aqui, vou ler Eles afirmam, por exemplo Que o elogio em excesso pode atrapalhar E aqui eu entendo que o elogio em excesso é quando a criança Vive naquele mundo realmente só do elogio Onde ela não é cobrada Onde nada, ela não pode ser punida por nada E a punição não precisa ser algo drástico, né? Não precisa ser Eu concordo que o elogio em excesso atrapalha a criança Ela ganha uma autoconfiança excessiva E acaba não reconhecendo os seus erros Eu acho que o elogio em excesso cria o contrário Você cria uma criança sem limite E que acha que pode tudo Porque ela tem uma segurança em excesso Que dormir tarde causa déficit de atenção Que as crianças precisam de uma rotina Um horário, sempre um horário pra dormir Por causa do desenvolvimento cerebral Eu também concordo Em casa a gente sempre teve uma rotina Até porque com três, né, Jac? Se não tivesse rotina Rotina Eu ia para a nossa piso, né? Mas a gente tenta seguir uma rotina assim Não falar abertamente sobre diferenças de raça e cor Pode alimentar o preconceito E não inibir Que a gente tem que falar realmente abertamente O que está acontecendo O que existe no mundo Sim, eles sabem A gente explica E explica os tipos de preconceito Explica o que é errado Explica racismo Explica todo tipo de preconceito Homossexualismo A gente conversa abertamente com as crianças Porque faz parte do mundo Sim, principalmente você que é endocrinologista Também De obesidade De obesidade Crianças Que tudo, né? Que não pode ofender Não pode acusar Não pode caracterizar Não só cor Acho que raça também Tudo Porque até japonês Eu já vi até crianças Que rejeitavam colegas Por serem japoneses São coisas que você nem entende Mas assim Faz parte da nossa educação Como pais Passar isso para os filhos E explicar Igual você falou De obesidade Defeito Defeito Na minha época Usar óculos Era um preconceito Hoje é fashion Na moda Aparelho Aparelho de dente Aparelho horroroso Eu usava É Então Era terrível Não entender Que mentir na infância Pode ser uma característica positiva Fantasiar, né? Que a criança mente mesmo Que é o que eu estava explicando para vocês Às vezes é uma fantasia da criança Né? Ela contar Toda uma historinha, né? E aí os pais punirem ela por... É, a gente não pune Mas eu explico que a mentira é errado Identifica Faz ela identificar O que olha Isso é uma mentira Que pode causar alguma coisa, né? Ter uma consequência Né? Isso E quando é uma mentira fantasiosa Compreender E deixar ela no mundo dela De... Não, identifico Porque eu já vi outros pais Né? Eu conheço uma criança Que mentia Que os pais batiam nela E eu conheço Isso é muito grave Talvez fosse a maneira De ele chamar a atenção Desse menino E na verdade é que assim Essa minha amiga, né? Ela viajava muito fora do país Para viagem Acho que ele sentia falta da mãe É E acabava criando essas fantasias Exato, é Mas foi explicado Então com essa experiência Eu sempre em casa Eu corto a mentira Seja mais boba Tipo, ah, viajei para um lugar Que eu não fui Aham Ou tem um negócio Que não tem Não, não deixo Bom, quem quiser saber Todos os 10 erros Então que estão citando aqui Está na editora Lua de Papel No livro que foi editado Os erros mais comuns Na educação da criança E aí eu queria saber De vocês, meninas Quais são os seus sonhos Daqui para frente? O que que vocês Quais as suas próximas viagens? Quando que eu cresci Eu falei para minha mãe Que eu quero ter um shopping Ah, que delícia Gente, ela não quer nem passear No shopping Ela quer ter um shopping O que que você pensa? Eu quero ser uma médica Para a mãe Ai, que delícia E qual a especialidade? Sua mãe é endocrinologista E você quer ser endocrinologista? Ai, que ótimo Porque você já pratica Bastante esporte Que você já faz Bastante dança Sim Já quer estudar Sabendo as alimentações boas Que eu sei que vocês Se alimentam super bem Sim Já quer ser uma médica Daí você Tudo que você ganhar Você gasta no shopping Da sua irmã Não é? Está vendo? Não está, gente Está vendo? Olha só Porque ainda você vai ter desconto No shopping dela Não é Gente, isso é uma família planejada Não é? Vamos arranjar uma função Para o neto E o neto? O neto vai ser um jogador Igual o mestre Ou de basquete A última opção dele É ter a Apple Ah, eu também quero ser prefeita Ah, prefeita Pega no banco O prefeito é interessante Está vendo a fantasia? A gente está falando de fantasia, né? Porque aí eu posso protestar Que tenha mais lojas Para as meninas Então tá bom Vocês querem deixar Uma Querem deixar uma mensagem Assim Para as suas amigas De escola Que Vocês vieram aqui Para elas verem vocês A local que vêem Sim, na verdade Eu já falei Eu acho Para todo mundo Que eu conheço isso Vai assistir? Ai, que bom E você? Boa prova Semana que vem Sério? Muito bem Você tem prova do quê? Geografia e matemática Geografia e matemática Semana que vem Semana que vem E você gosta dessas matérias? Eu gosto de matemática Você gosta de matemática? Eu gosto de professora de geografia E você gosta de... Sabe que gostar do professor É uma boa vantagem Porque aí a gente aprende a matéria Eu gosto da minha professora de... Da minha professora Porque eu só tenho uma professora É, como é o nome dela? Marcele Então manda um beijo para a Marcele E para as minhas amigas E para as suas amigas Olha o meu plato Manda olha para a câmera Um beijo Para a Clara Para a Ana Para a Duda Para a Carol Para a Duda Já falou É outra Duda Para a Manu Para a Cisa Ah não, a Cisa é a Ana E a Carol E para o Neto Que vai ser jogador de futebol E vai dar castelos para nós, né? Então é isso Obrigada, Tati E morar na Disney Tá bom já, Manu Tá bom Gente, é isso aí Foi o programa mais divertido Com certeza, né? Beijo para todo mundo Então Até a próxima Tchau 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 Tchau